Olá pessoal, estamos aqui na Marcio My Sports hoje para mostrar para vocês o nosso Bretele Elite Carbon estou junto aqui com o Gladstone, que é o nosso funcionário mais antigo desde o início da Marcio My Sports ele está trabalhando todo dia, não falha um dia e noite ele está namorando a Gleice, que ela não está aqui hoje mas enfim, nós vamos falar aqui então sobre o Bretele Elite Carbon não sei se todo mundo sabe a diferença entre uma bermuda e um bretele a bermuda é uma bermuda como todo mundo conhece é uma bermuda que não tem alças, ela tem o elástico ou no nosso caso aqui tem o cos para não apertar mas antigamente alguns ciclistas se incomodavam o pessoal usava uns cordões para amarrar a bermuda e alguns ciclistas antigamente começaram a usar suspensórios aqueles suspensórios que nem se usa com calça isso bem antigamente né e aí se inventou o bretele que é nada mais do que uma bermuda com alças então vocês podem ver aqui o bretele ele é muito melhor de conforto porque com as alças ele segura sempre a bermuda no caso na posição correta não deixando ela ficar se movendo e evitando assaduras e tudo mais também o bretele quando você usa o bretele ele sempre mantém então na posição correta não vai ficar aqui aparecendo as costas, não vai ter problema de ficar caindo então o bretele é muito melhor nesse sentido o nosso bretele Elite Carbon ele é todo feito de poliamida Santa Constância que é um tecido que tem uns pontos que ajudam na circulação sanguínea é um tecido biodegradável então ele é o primeiro fio de nylon biodegradável do mundo sendo amigo da natureza aqui nas laterais a gente usa a gente usa um tecido que chama Speed que dá um toque assim parecendo um carbono deixando a peça bem bonita aqui a gente coloca nosso logo emborrachadinha também tem o logo refletivo aqui na parte das costas e as alças é tudo feito com elástico sem costura então aqui ele não tem costura na sua divisão sendo bem arejado e com bastante flexibilidade então vai servir para todo mundo sem causar pressão demais então vai ser bem confortável vamos mostrar aqui então mais pertinho né então a gente tem aqui as nossas tags aproveitando já vou mostrar aqui para vocês que a nossa tag aqui é um adesivo então você pode colar depois a tag esse adesivo na sua bicicleta no seu carro aonde você quiser aqui nós temos a tag da Santa Constância provando que o tecido é biodegradável então ele é o primeiro fio de nylon biodegradável do mundo sendo amigo da natureza ele tem controle de CO2 tem água de reuso então ele é muito amigo da natureza nós utilizamos o forro um forro de Kumax o tecido dele é Kumax ele é um forro com densidade 120 aqui na parte dos isquios desde aqui da frente vai ter densidade 40, 60, 80, 120 então na parte onde você apoia mais vai ter densidade 120 feito para pedalar 7 horas com bastante conforto ele é em 3D o que significa 3D? 3D porque ele já tem esse formato aqui natural mesmo que eu não estiver segurando ele já fica com o formato aqui das pernas conforme vai ficar na hora que você estiver sentado no cilindro visto que ele é 3D ele é todo perfurado então ele tem passagens de ar aqui não dá para ver no vídeo mas dá para sentir então aqui você vê que tem cores diferentes que é a densidade da espuma então é um forro muito confortável tem também o tratamento Silvador deixa eu ver se tem a tag aqui dele essa tag aqui de Silvador é uma tag que mostra que ele tem tratamento bactericida ou seja, você pode pedalar sem a roupa íntima não é necessário que não vai ter problema com bactérias então é isso esse aqui seria o nosso Bretelli Elite Carbon nosso top de linha para você pedalar com conforto por mais de 7 horas tranquilamente sem apertar nas alças com forro de qualidade e além de tudo aproveitando que tem a poliamida Santa Constância é biodegradável você é amigo da natureza a poliamida também não dá cheiro e tem proteção solar 50 a mais tudo mais beleza pessoal? é isso aí grande